Olá, boa noite, tudo bem? Aqui em Santos está acontecendo o Santos Jazz Festival, vai ter uma programação extensa até domingo. Então, se você ainda não conseguiu ver qual vai ser a programação, quais são os shows que vão acontecer lá no centro de Santos, é só acessar santosjazzfestival.com.br. E hoje, aqui em plena quinta-feira, a gente vai ter uma entrevistada que ela é de Minas Gerais, a F. Godoy. A F. Godoy tem um trabalho lindo, maravilhoso, com uma sensibilidade, e remete à nossa infância, um mundo mágico, um mundo colorido, um mundo de muita sensibilidade. Então, já deixa eu me conectar com a F. Godoy aqui, entrar ao vivo. Olá! Oi, F. Tudo bom? Tudo bom? Tudo já. Nossa, eu fiz várias perguntas aqui, anotei aqui várias perguntas, porque assim, o mundo é muito mágico, é muito colorido. Eu estava vindo para cá, eu saí do meu serviço, vim para casa aqui. Só que assim, antes do sucesso da Barbie, esse mundo colorido da Barbie, existia a F. Godoy, né? É verdade. Nossa, isso está sendo até uma loucura, porque agora, quando eu saio na rua, todo mundo... Barbie, Barbie, Barbie! E às vezes eu dou um tchauzinho, assim, sabe? Que maravilha! Me diz uma coisa, esse teu mundo onírico de sensibilidade, de muito amor, de muita tranquilidade, você viveu na infância realmente isso? Sim, a minha infância foi muito recheada de momentos felizes. A minha mãe é professora do Estado, então eu sempre tive, assim, os aniversários com muitas coisas desenhadas, que ela mesma desenhava, então isso me nutria, assim, sabe? E quem que te levou para esse mundo das artes? Foi a sua mãe mesmo que te direcionou ou não? Então, eu acho que foi minha mãe com um pouco da minha madrinha, assim, minha fada madrinha. As duas me incentivavam sempre, sempre me davam materiais de arte, então sempre desenhei. Nunca tive a dúvida que eu queria ser artista, sabe? Eu acho que você é uma artista bem plural, né? Porque você vai da música, da pintura, entre outros requisitos, para lá de sofisticados da arte mesmo. Como que você tem essa expertise e esse profissionalismo? Então, diz que quem faz de tudo um pouco não faz nada bem, né? Eu fico, assim, pensando, às vezes, nossa, vamos focar agora em ser pintora. Vamos focar agora em ser artista do cinema, vamos focar agora em ser da música, sabe? Então, eu acho que são fases também, são momentos, são ciclos. Porque eu acho que eu não conseguiria fazer tudo ao mesmo tempo. Mas eu acho que a arte contemporânea, ela tem esse lugar que te dá esse espaço, né? Para você poder fazer uma obra, ela pode estar em múltiplas plataformas, né? Uma obra de arte. Então, isso que eu acho legal, assim. Por isso que eu me estacionei mais dentro das artes visuais do que na música, por exemplo. Mas eu estou muito apaixonado agora pelo cinema, viu? Pelo audiovisual. Porque eu acho que também é uma linguagem que engloba tudo, assim, né? Que vai poder fazer música, né? Tipo de tudo. Deixa eu falar para o pessoal aqui. Pessoal, vocês, se quiserem mandar pergunta para a EF, pode mandar, tá? Porque eu acho que aqui é tudo muito democrático. Eu só estou aqui para intermediar o nosso bate-papo. Mas pode mandar pergunta para a EF, tá bom? EF, a tua rede social lá tem o Instagram. Diga. É praticamente um Big Brother, né? Porque, na verdade, a gente acompanha a tua vida toda. O que que acontece? E quando você vai para a rua, quando você conversa com as pessoas na rua, eles ficam falando, ó, eu te vi na rede social fazendo isso, 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 isso. Como que é essa loucura lá fora? Isso é muito engraçado. Porque, às vezes, nem eu lembro o que eu tinha feito e alguém vai e conta, sabe? Mas ainda tem o TikTok também, né? Que, tipo, é um outro boom também. Então, eu fico surpresa, mas eu gosto, sabe? Eu tenho um acidente em Leão, então, eu adoro, assim, ser reconhecida na rua. Mas o Instagram, ele serve para mim, assim, como um diário de bordo também, sabe? Eu sempre falo isso para as pessoas. Que é um lugar onde eu posso deixar registro de processo. Coisas para eu mesma me lembrar, assim, sabe? Para poder continuar uma série de desenhos. E esse retorno também, quando as pessoas comentam coisas, esse retorno vai me alimentando também para continuar produzindo. Então, a rede social, ela tem sido, para mim, esse diário de bordo aberto. E é você que faz todo o material que está lá produzido, vídeo. Então, você tem um... Você diz que está tudo no celular mesmo? Tem, tudo aqui. Ó, eu acabei pegando umas fotos aqui, suas. A tua casa é toda rosa, né? Foi você... Foi você mesmo aqui que começou. Foi você mesmo aqui que começou. Antes da Xuxa ter a casa rosa, agora a Xuxa não tem mais da casa rosa, tu tem. Eu mesma fui lá. Isso, fui lá, escolhi a tinta. E a tinta é... Eu adoro nomes de tintas. E aí, é dessa daqui que está aqui na parede, chama Tarde em Paris. E aí, eu sinto que logo, logo estarei em Tarde em Paris também, sabe? Vai acontecer. Então, vai acontecer, de fato. Porque eu fui convidada para uma residência de arte da Sandra Egedu, que chama Sam Art Project. E vai ser no meio do ano que vem. Assim, meio do ano. Maio, junho e julho. Eu vou ficar três meses em residência de arte. Em Paris mesmo. E depois disso... Não, muito incrível, né? Estou até fazendo aula de francês. E depois disso, vai acontecer uma exposição também, durante dois meses. Uma exposição individual. Então, eu estou assim, eufórica, sabe? Tipo, parece que o que estava aqui na parede vai acontecer, assim. Eu vou ter uma tarde. Então, vai levar várias bolsas, várias bolsas, com muita roupa, com muita sofisticação. Com muita arte, muita tinta. Sim, eu tenho certeza. Muitos looks. Ainda que vai ter um filme teu, F em Paris, para o Netflix. Ai! Boa ideia. Eu vou fazer. Sabe? Eu mesmo vou ficar gravando assim. Eu sou formado em rádio e TV e sou jornalista também, né? Então, eu sou muito naquela questão do visual. É assim, eu consigo conversar com as pessoas, mas eu preciso ter um recurso para... Para poder mostrar algumas coisas. Aí, eu acabei separando algumas imagens aqui. Estou super fofo. Ai, sim. Essa série. Essa série é muito recente. Que são... É uma série de flores. Porque tem isso do gênero. Quando as pessoas não entendem ainda te chamar, né? Tipo, com qual pronome te chamar. Porque eu estou numa fase ainda de transição, né? Eu acho que a transição nunca acaba. E as pessoas sempre falam assim comigo. Ai, Flor. Tudo bem, Flor. E aí, isso começou a me pegar de um jeito. Que eu comecei a fazer essa série de Meninas Flor, assim. Então, tem essa história, assim. De começar. E também, uma amiga minha chegou para mim e falou assim. Desenvite. E aí, foi esse o estado. Porque, assim, eu estava vendo os títulos que você dá para cada obra, né? Cada pintura. E tem alguns que têm uns sentidos bem peculiares. Então, esse de Desabroche foi tua amiga que deu a sugestão, né? Aí... Sim, exato. São sempre memórias afetivas, né? Os desenhos são também alterados. Aí, tem isso daqui também, né? Ai, sim. Esse é... Ai, como chama essa flor? Menina Amor Perfeito. E me diz uma coisa. Você chama Amor Perfeito. O teu coração aí. Você sabe que, na verdade... Ó! Iiii! Na verdade, aquela entrevista... É como se fosse baixo papo, tá? Mas fica tranquila. Pode ter de tudo, né? Eu adoro esse assunto. Eu adoro falar disso. Inclusive, eu estava escutando muito uma música hoje da banda Tuyo. E é uma música que se chama Ela Sorriu Pra Mim. E aí, eu postei hoje lá nas notificações um trecho dessa música. Que é... Ai, como é mesmo? Todo mundo sabe, mas ninguém te avisa. Que é quando você sente essa paixão, né? Quando você está apaixonado, realmente. E sabe que pode dar alguma coisa errada. Enfim, todo mundo sabe, mas ninguém te avisa. Mas é assim, dizem que quando a gente se apaixona por uma outra pessoa, primeiro a gente tem que se amar primeiro pra poder ter o outro como complemento, né? Ah! Com certeza. Com certeza. Eu acho que é isso. Tipo, primeiro, cultivar o amor pra mim. É isso, né? Você tem que cultivar o seu jardim pra que as borboletas, as abelhas sejam convidadas a... Eu quero que você me fale desse modelo de fashion aqui. Ah! Ai, tudo! Eu amo borboletas, né? Então, essa blusinha, ela era até um pouco maior. Eu cortei ela. Mas eu adoro, adoro usar conjuntinho crop e saia, sabe? E é até legal você falar disso, porque eu sou muito ligada ao visual mesmo, sabe? Eu não consigo sair sem pintar a montada. Mesmo que básica. Hoje eu tô bem básica. E daqui a pouquinho eu vou sair, porque eu vou pintar. Meus amigos já estão aqui mandando mensagem, falando comigo assim, cadê você, F? Aí, calma, calma. Tem uma live. Daqui a pouco eu tô aí. Ué, F, e assim, você se monta todo dia? Tem todo esse momento? Acorda aí e aí você se monta? Sim, não. Desde cedo. Às vezes eu já acordo montada. Aquelas. Não, tô brincando. Eu também tenho um processo de fazer uma skincare tranquila. Bom, sempre me monta. Não consigo ir na padaria sem estar, sabe? Passar uma coisinha no rosto, assim, tranquila. Raramente eu tô de rosto nu, assim. Mas eu não passo muita coisa também, não. Então, eu fico bem no rosto. Me diz uma coisa. Que técnica que você diria que é a sua pintura? Então, o meu carro-chefe mesmo é a aquarela, né? Eu sempre tô ali fazendo aquarela. Mas eu tenho dito na minha bio, por exemplo, que eu sou uma pesquisadora do hibridismo, né? Que é essa coisa de ficar misturando seres, misturando naturezas. Porque eu sinto também que a gente é uma mistura de naturezas. E eu sempre digo isso nas conversas que eu tenho, assim. Que somos uma mistura de naturezas. E é isso que eu quero mostrar pro mundo através do meu trabalho de arte, né? Eu sou uma criadora de imagens, né? Uma fazedora de imagens. Então, o tempo todo eu tô rabiscando, fazendo coisas. E eu diria que... Tem gente que fala que é meio surrealismo também, né? Mas eu acho que já tá meio batido em dizer isso. Eu acho que é isso. E diz uma coisa. Você é uma pessoa muito sensível, né? De onde que você tira essa sensibilidade? Você, como artista, você sofre demasiadamente pelo humano? Como que é essa sensação que você tem? Ah, eu adorei essa pergunta. Eu acho que tem muitas coisas que fazem a gente produzir uma imagem, né? Ou produzir uma poesia. O sofrimento é uma delas. Eu acho que muita gente produz através do sofrimento. Mas eu produzo mais quando eu tô apaixonada. Quando eu tô feliz demais. Então, a explosão de felicidade me faz querer produzir. Então, eu tô sempre com uma música ligada no meu ateliê. Eu tô sempre, sabe? Fazendo com que a luz solar exale aqui dentro pra eu poder estar bem pra produzir. Quando eu tô mal, eu não consigo muito produzir. Eu escrevo. E as escritas, às vezes, são tão down, assim, que eu nem consigo mexer muito. Mas o que eu gosto mesmo de produzir é quando eu tô muito, muito feliz. Porque, assim, quando a gente faz o seu trabalho, a gente vê que tem muita luz, né? E aí, quando a gente fala dessa luz, no que você acredita? É espiritualidade? No que você tem uma meditação? Você acredita num criador? Pra onde que você vai? Então, eu me identifico muito com a luz solar, sabe? Eu sou uma pessoa que precisa do sol pra movimentar meu dia. Dias nublados já me deixam um pouco pra baixo, assim, sabe? É total. E eu acho que é isso que me move mesmo pra criar, sabe? Ter essa luz solar. Então, eu busco esses sentimentos, esse sensorial solar, assim, pra estar na minha vida, assim, iluminando, enfim, né? Pra eu poder produzir. E é engraçado que... A questão da espiritualidade, o que você... Sim, sim. Ah, então, aí você falou também da meditação, né? Eu sinto que, na hora que eu tô desenhando, é um processo meditativo. Eu sinto que eu tô meditando, eu sinto que tem um momento de transe, sabe? Quando eu começo a... Tem um lugarzinho, sabe? Tem um horário ali, quando você começou a fazer. É claro que é meio um ritual também. Eu tava falando isso num curso que eu dou, de aparela, que é um ritual também, você montar a mesa de aparela, você colocar objetos que você gosta, próximo aos papéis que você vai trabalhar, pedras. Eu acho que, tipo, tudo isso interfere. Ah, essa oficina foi muito linda. É uma oficina que se chama Parafabular Quintais, que é uma oficina de livreto pra gente produzir poesia e ilustrar essa poesia. Então, cada um sai com o seu livretinho da oficina. E eu tenho pra mim que, assim, claro, existe uma energia maior que nos rege. Mas eu não sou ligado a nenhuma religião. Eu sinto que a gente é o nosso próprio Deus, sabe? E quando você se liga nisso, já era. Nada... Tu conhece muito. Nada vira barreira mais. Já ouvi falar, viu? Assim, já, mas... Eu acho que você se diferencia porque ele é muito espiritual, sabe? É. Ah, e eu tô lendo um livro. Quer ver? Deixa eu te mostrar, peraí. Aqui, tá aqui bem perto. Que é esse daqui, ó. Não, esse não. Você conhece? O desaparecimento dos rituais. Foi um curador muito amigo, que é o Josué. Josué, ele tem um instituto em Floripa, que é o... Ai, como chama? Não posso esquecer esse nome. Veras. Quero falar com ele depois. Veras. E... Ai, por favor. Ele é uma pessoa ótima de conversar. E ele que me indicou esse livro. Porque ele vai fazer agora uma exposição em Miami. E aí, ele me convidou pra essa exposição. E tem a ver essa coisa do hibridismo e de pensar a natureza como imagem, né? Sim. Híbrida com o meu corpo. Enfim. E aí, eu tô adorando esse cara. Ele tem outros livros também. Eu não sei se pronunciar o nome dele. Sim, deve ser alguns deus, né? Enfim. Ele tá super lido esse cara. É, vou dar uma olhada nesse curso. Eu gosto muito dessa questão do Jung. Tanto é que isso daqui é mandala, tá vendo? O Jung atende algumas pessoas e ele é muito pra questão do inconsciente, sabe? Do inconsciente coletivo. E aí, vai pra questão do tarô ou essas técnicas que existem no sentido de captação da informação exterior, né? Mas existe sim. Isso existe sim. A gente tá cuidando do livro. Eu super acredito nisso. Eu super acredito mesmo. Porque quando eu era assim criancinha aconteceu um fato que foi muito maluco assim na minha vida. Eu falei assim Nossa, gente, é isso. A palavra tem poder e eu tenho que viver isso pra sempre. Eu tinha sete anos de idade e tinha um concurso na escola que era um concurso de melhor contador de histórias. E aí, eu falei com minha mãe Mamãe, eu quero muito participar. Era a escola que ela trabalhava. Eu estudava na escola que ela trabalhava. Aí, eu fui lá encher o saco dela, né? Mamãe, eu quero muito participar. Me ajuda a decorar uma história. Eu preciso... Aí, ela falou assim Olha, eu não tenho esse tempo pra te ajudar. Mas se inscreve. Ela me incentivou a me inscrever e tal. E aí, eu fiquei lá batalhando no texto e tal. Era um texto que minha madrinha tinha me contado. E aí, eu contei a história e na hora que foram anunciar quem poderia ser a vencedora tipo, vencedor da melhor contação de histórias eu fiquei mentalizando uma frase. Eu fiquei mentalizando assim Eu não vou ganhar. 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 E aí, eu fiz isso. Por quê? Porque quando eu ficava na beira da piscina eu sempre falava assim O sol não está aqui. O sol não está aqui. O sol não está aqui. E o sol aparecia. E aí, eu já tinha falado isso com a minha irmã. Irmã, olha só que doideira. Se a gente ficar mentalizando que o sol não está aqui ele vai aparecer. E aí, claro eu já sabia que isso ia acontecer. E aí, na contação de histórias eu fiquei imaginando isso também. Eu não vou ganhar. Aí anunciaram. Que era eu a melhor contadora de histórias. E aí, eu ganhei. E isso agora que eu consigo entender que o universo não pega a palavra negativa não entende e aí elimina ela. Então, o que estava dizendo não era. Eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Você sabia que o cérebro não sabe identificar se é verdade isso é mentira, né? É verdade. É? Olha só. Mas, e aí o que acontecia também? Eu já mentalizava isso. Já fazia esse mantra pensando que eu ia ganhar sim. Então, tipo, eu ficava repetindo eu não vou ganhar pensando eu vou ganhar. Tipo, isso já é meu já. Eu já estou fazendo até o meu mantra. E aí, muitas coisas já aconteceram na minha vida mentalizando assim. Mas, hoje em dia, eu já mentalizo sem a palavra negativa. Eu sempre construo frases positivas na minha mente. Inclusive, teve um edital que eu participei que era um edital de uma residência no Uruguai. E aí, eu fiquei assim... Isso foi muito mágico. Não, essa dica é de ouro, hein, gente? Quem está aqui agora presente está aqui porque tem que ouvir isso. Eu peguei a imagem aérea do local onde era a residência e fiquei passeando por ele. Entrei dentro do museu e falei assim Nossa, é aqui que eu vou ficar. Olha, eu vou conhecer esse lugar daqui a pouco. E aí, toda semana eu fazia isso até que chegou o resultado e eu fui selecionada. Fiquei lá um mês e meio na cidade de Montevidéu. E assim, gente, é coisa tão simples, né? Tipo, às vezes acender uma vela e mentalizar que você já vai conseguir as coisas, que você já conseguiu. Isso move e move muito... Diga uma coisa, vamos pensar um pouco no futuro. Como você se vê daqui uns 10, 15 anos? Eu não sei. Eu não fiz ainda esse exercício de pensar isso. Porque há 10, 15 anos atrás eu pensava que eu poderia estar aqui agora, assim, sabe? Tipo, num bate-papo sendo reconhecida. Olha, a Isis Kroken falou que já passou por isso. Ela queria cantar no festival Isis. Beijo, irmã. A Isis é incrível. Ela é uma cantora fantástica. Isis, depois você me chama aqui pra gente falar com alguma coisa, tá bom? Ah, só pra falar com o pessoal, esse canal aqui é um canal de artes. A gente vai falar sobre filosofia, psicologia, artes, artes em geral. E é bem bacana. Toda terça e quinta vai ser o espaço, o momento pra gente falar sobre arte, tatuagem, filosofia, arte indígena. Basicamente isso, entendeu? É trocar uma experiência porque eu acho que o mundo... Porque, assim, a área que a gente vive do audiovisual às vezes é tão superficial e a gente precisa, assim, trocar essas figurinhas porque, assim, todo mundo tem a sua história de vida, serve de exemplo pra outras pessoas e é esse processo de construção, sabe? Então, é por isso que eu tô aqui no trabalho de formiguinha, tentando levar um pouco de conhecimento porque, assim, a gente tá muito condicionado, entendeu? Tá condicionado, as pessoas não têm um olhar pro outro, sabe? É tudo na questão do julgar, do julgar, o outro é pior do que eu ou eu sou melhor do que o outro. Só que a vida não é isso, sabe? A vida, ela é tão plural, tão diversificada e a gente é a junção de tudo. Se todo mundo olhasse isso no sentido de que a gente é um grande braço, um unindo o outro seria muito mais fácil, o mundo. Seria muito mais fácil. Essa seria a resposta pra não ter guerra no mundo, né? Mas é isso. Eu acho que nem a religião, mas eu acho que, assim, eu acho que a arte ela tem esse sentido muito mais de conexão com o divino, sabe? Porque, assim, o artista em si ele tem uma sensibilidade muito maior e ele capta coisas muito maiores do que a pessoa que tá mais classificada, sabe? Só no trabalho, casa, problemas de casa, problemas de trabalho e aí não consegue respirar. Então, eu acho que esse espaço foi a gente respirar um pouquinho, sabe? Eu tô em São Vicente. Você tá em qual cidade? Litoral de São Paulo. Perto do Santos. Chique. Eu já fui em Santos. Em Santos tem um festival de arte contemporânea, o Valongo. E assim, aqui em Santos, hoje começou o Santos Jazz Festival. Tanto é que na terça-feira eu conversei com a Denise Covas, que ela é coordenadora. e aí é um evento bacana que vai até domingo e é totalmente de graça. E aí a gente vai trocando. Porque assim, na verdade eu queria começar a live contigo. Porque eu peguei e falei assim, não, deixa eu voltar com as minhas lives porque a última live que eu tinha feito faz dois anos. Dois anos e pouco. E aí eu acabei passando um processo um pouco delicado. Eu falei assim, não, deixa eu voltar a respirar pra dar um sentido pra vida, sabe? E aí eu peguei e falei assim, não, vamos voltar. Então, vamos voltar. Ah, vou chegar em casa terça e quinta, não vai ter nada pra fazer. Então, vamos conversar, vamos aprender alguma coisa e vamos ser felizes. Que legal. Agora você fala de você daqui 15 anos. Será que deu tempo de eu pensar? Olha, será? Eu não sei, eu não sei. Eu vou estar com... Olha, eu estou com 34 anos. Eu vou estar com 44 anos. O que a F de 44 vai estar fazendo? Eu acho que eu não vou estar mais aqui em Belo Horizonte, não, viu? Eu vou estar em outra cidade, com certeza. Porque já tem 10 anos que eu estou morando aqui. Então, eu acho que já foi, sabe? Eu já não sou dessa cidade. Então, eu sou de Sete Lagoas. Então, eu mudei pra cá pra se dar arte. Então, acho que já rompi esse ciclo, sabe? Então, mas eu ainda não sei ainda qual cidade, sabe? Eu me apaixonei por Fortaleza quando eu fui pra Fortaleza. me apaixonei pelo Rio, me apaixonei por São Paulo. Então... Eu acho que... Eu só sei que eu não vou estar aqui. É, você vai pra Paris, vai que aconteça alguma coisa boa lá em Paris. E essa em Paris... Vou arranjar um marido. É, a gente não sabe. Bom, a manhã, né? A gente só coloca a intenção no coração aqui, ó. Vai plantando, plantando, plantando. Aí, quando você não nos espera... É, né? Total. Ai, ó, um amigo meu aqui, o Matheus falando, você ama BH. É verdade. Você já veio pra BH? Eu... É. Ai, é que... É uma delícia. É tipo um saborzinho de interior com... Porque, assim, minha cabeça é... Eu sou muito tranquilo físico. As pessoas me veem e me acham muito tranquilo. Só que, assim, internamente, eu sou muito agitado. Eu tô aqui já pensando lá na frente e aí tu sofre com antecedência por algo que nem vai acontecer, mas é muito mais mental do que real. Entendeu? Total. As pessoas também têm essa leitura de mim, que eu sou muito tranquila, mas eu sou muito agitado. Eu acho que é por causa da aquarela, né? Deu que postar também coisas mais tranquilas, mas eu sou mega agitado. A aquarela, inclusive, ela me reorganiza. Ela me deixa mais equilibrada, sabe? Acho que essas práticas, né? De pintura, de desenhar. Igual a gente tava falando do transe, né? De ficar ali um tempo imersa. Isso me reorganiza total. Você tá tendo uma exposição, né? Sim, tá. É uma exposição coletiva, porque a minha exposição individual ela se encerrou agora, há pouco. Agora a exposição coletiva é no Festival Elas, que fica até sábado, lá na Funarte. Não, aqui não. Aí tem Funarte? Porque São Paulo tem algum governo do Estado, né? Mas não tem. E me diz uma outra coisa. Quando você tá fazendo algum treinamento com as crianças, que sentimento que você tem nesse passar a informação, passar o carinho pra outro pequenininho? Eu acho que é uma responsabilidade social, né? Que todo mundo deveria ter. Porque você tá ali trocando com uma vidinha que ainda tá se formando, né? É um corpo, é informação. É uma mente, é informação. As últimas oficinas que eu dei, eu fiquei muito feliz, assim. Porque é sempre um receio pra mim, né? É um corpo travesti estar em contato com crianças. Porque por mais que exista uma inocência, também existe uma maldade na cabecinha dela. E às vezes pode surgir algum constrangimento ali. Mas na última oficina que eu dei, foi muito gostoso, assim. Foi uma troca muito linda. Onde todas as crianças entenderam meu pronome. Eu não precisei falar nada. Uma outra, assim, errava ali numa hora, sabe? E aí o outro cara fala assim, É ela! E aí eles mesmos se entendiam, sabe? Eu não precisei abordar nenhuma questão de gênero ali com eles. E eu acho que isso, né? Para além do que eu queria propor como oficina, já é educação, né? Eu acho que já tá ali. Esse contato nosso já era uma troca. Eu só não quero ser invasivo. Me diz uma coisa. A gente passou por um governo muito punk, né? Você passou por algum processo, alguma discriminação, alguma situação profundidora? Ah, o tempo todo. Não, o tempo todo rola, né? Tipo, eu acho que só quem tá na pele vai entender assim, olhares. Às vezes é quando a gente vai entrar num banheiro feminino, que você vê que acontece ali uma... Sabe? Não precisa dizer, né? Você sente. A gente sente, né? Uma energia. E a gente sente também quando a pessoa tá errando o pronome de propósito. E quando ela tá errando porque ela tá ali... Teve uma vez que eu te escrevi e aí eu errei o pronome. Aí eu pensei assim, ai meu Deus, eu acho que eu... Aí eu... Sabe? Mas é só voltar, tá? Você fala assim, poxa, errei. Aí eu vou... Aí eu montei lá no teu Instagram e eu... É isso, é isso. A F. É isso, é isso. Eu acho que essa construção do erro, né? E de aprender também é importante. Porque não é que a gente vai aprender só errando, né? Mas eu acho que é uma função também na sociedade. E assim, eu acabo lendo um livro, né? Recentemente. Porque assim, a gente tem a noção de falar o Deus. Só que na verdade Deus não tem gênero. Ninguém sabe se é homem ou se é mulher. Não tem gênero. E assim, quando eu falo dessa questão do nosso corpo, eu falo que a gente é uma alma. Isso daqui é um... Algo que você pegou pra lugar. Entendeu? E isso também não é nem teu. E assim, a gente é... Tem tudo isso, sabe? Essa energia. Se o ser humano olhasse pro outro, não pensando em cor, sexo, se é rico, se é pobre. Porque assim, que nem eu falo, por exemplo, meu pai era alcoólatra. Meu pai teve o medicamento que eu tomo hoje ou que as pessoas tomam hoje é um tarja preta. Só que 30 anos atrás não tinha tarja preta pro meu pai. Então, a válvula de escape dele era a cachaça. Entendeu? E é isso. Quando eu vejo alguma pessoa na rua. Porque assim, você já conversou com alguém em situação de rua? Já. São pessoas que têm histórias lindíssimas. Entendeu? E agrega muito, assim, são pessoas que têm uma família estruturada. Só que eu falo, eu falo assim, que a família, dependendo da situação, é a pior coisa pro ser humano. eu moro aqui num lugar onde existia um centro de acolhimento de jovens em estado de situação de rua. E aí, uma amiga minha que morava comigo, ela trabalhava nesse local. Então, a gente viu muitas crianças e adolescentes usufruindo desse espaço e tal, que era um espaço de convivência, onde eles podiam tomar banho, fazer oficinas. E é muito chocante você entender que pessoas menores de idade estão em situação de rua também, né? E eu vi muitas dessas pessoas, pessoinhas, né? Entrando pra vida adulta e não tendo mais lugar de acolhimento. Então, hoje em dia, eu sempre cumprimento umas pessoas que estão em situação de rua que foram crianças, jovens, atendidas por esse... espaço, Miguelim, que é um espaço da prefeitura aqui de Belo Horizonte, que é fantástico, super acolhe, super dá apoio tanto psicológico quanto em arte e cultura. A minha amiga, ela dava oficina de arte pra essa... pra esse instituto, né? Esse lugar, esse lugar de acolhimento. E é bem chocante mesmo, assim, trocar a ideia entender que, às vezes, era a única opção dessa pessoa sair de casa pelo tanto de problema que tinha ali. E, assim, a base pra tudo é a primeira infância, né? Você vai crescer, você vai ser um adem... É o que se constrói, né? Eu tenho ligado muitas questões do passado. Isso machuca, isso tira a reverência do tezinho, entendeu? Quer a gente fazer terapia. Às vezes, acho que nem terapia, viu? É. É. Às vezes, não é nessa vida, né? Que a gente vai, tipo, também resolver Eu gosto muito dessa questão mística, sabe? E aí, eu vi uma foto tua aqui que você tem um duendinho, né? Sim, eu amo. Já viu algum duende na tua vida? Olha, ao vivo, assim, ao vivaço, eu... Eu tenho quase certeza, sabe? Tipo, mas eu ainda fico assim, ai, gente, eu quero ver de verdade. Porque eu já tive algumas experiências com plantas de poder. Ayahuasca. Onde eu tive umas mirações com ayahuasca. E foi muito incrível, porque eu via muitas imagens de caras felizes, carinhas felizes. E elas faziam assim pra mim. Elas tinham uma grande língua que soltava assim. E elas ficavam rindo, sabe? Tipo, meio que gostando uma da cara da outra. E era muitas que apareciam assim, sabe? Pescavam. Soltavam uma línguona. E eu não fiquei com medo, sabe? Eu fiquei assim, me sentindo protegida. E talvez... Mas depois do... de tomar ayahuasca, né? De tomar ayahuasca. Tem o bed ou você fica... Isso. Depois... Não, eu fico bem tranquila. Às vezes que eu tomei, eu tomei agora, no início do ano, que eu ainda não tinha tido essa experiência. E eu tomei num espaço que se chama Serra Sagrada. E foi um espaço de residência artística onde as pessoas iam pra poder produzir música, produzir dança. E eu fiquei lá desenhando. E nesse espaço, foi a primeira vez que eu tomei. E eram cinco dias tomando quatro doses por dia. Então, a gente ficava já com essa energia no nosso sangue, né? E aí, essa miração aconteceu no último dia. Onde eu vi mesmo, assim. Mas, no processo, eu não senti vontade de vomitar. Eu não senti caganeira. Porque todo mundo fala, né? Que você vai se porcar. Você vai, tipo, né? Se exaurir, assim. Você vai lá no fundo e voltar. Eu senti muito... Muito tranquila, assim, sabe? Eu também não sei se era o espaço que eu tava, também, que é muito aconchegante. E eu tava muito rodeada de natureza. É assim, geralmente, a gente de mídia mostra algumas coisas pra gente que a gente fica meio assustado, né? Teve uma situação lá do neto do Chico Anís, que você ficou sabendo. Ele fez o tratamento de ayahuasca e aí acabou se suicidando depois. Mas, assim, quem for fazer tem que fazer com uma pessoa que tem muito conhecimento. Entendeu? Com certeza. Eu tava num lugar, assim, de super acolhimento. Pessoas que estavam ali sempre perguntando, sabe? E aí, agora? Como que tá? O que você tá sentindo? Então, de hora em hora vinha uma pessoa que eram quatro doses por dia, né? Então, tinha que estar bem atenta mesmo. Teve gente que vomitou muito, teve gente que ficou lá, assim, expurgando. E aí, essa pessoa também teve acolhimento. Então, tem que ficar atenta mesmo ao lugar. no catarfe, né? A pessoa se entrega totalmente ali. É. No filme da Marina Abramovic, né? Que ela vem aqui no Brasil, ela faz também esse processo, né? E ela disse que foi, assim, horrível, que ela não quer isso nunca mais. Mas, pra mim, foi uma experiência muito transcendental, assim. Tipo, eu entrei dentro de uma flor. Eu vi os meus braços virarem pétalas de orquídea. Eu fui pra lugares... Me diz uma coisa. Quais são as suas principais referências para o fazer artístico? De quem que você gosta? Eu tenho referências da literatura, que é o Manuel de Barros, que eu amo. Eu acho que ele traz pra mim uma poesia visual no que ele escreve, que é fantástica. Ele bebe muito do realismo fantástico, que eu amo. Eu acho que na hora que eu tô criando minhas imagens, eu tô também falando de realismo fantástico. Tem também, daqui de Minas, o Murilo Rubião, que eu sempre falo dele, que é também um cara que escreve contos do realismo fantástico. Ele meio que inventou o realismo fantástico no Brasil, né? Flavice Lispector, que eu amo, que ela bebe muito da infância pra escrever seus textos. Eu sempre falo também de um texto que ela escreveu que se chama O Medo da Eternidade, que é quando ela come pela primeira... Como não, né? Tem contato pela primeira vez com o Chiclete. E a irmã dela chega pra ela e fala assim, irmã, olha só, essa é a bala infinita. E aí ela vai e coloca na boca e coloca na boca. Aquela rumo da... E aí ela vai entendendo que a eternidade talvez não seja tão boa assim, porque ela perde. Então, eu também acho que não. Imagina ficar aqui nesse... Meu pai faleceu faz seis anos, né? E ele foi enterrado praticamente um ano. Só que assim, chegou um momento em que você já pedia pra Deus levar ele, porque era tão conhecimento que você via que a pessoa tava totalmente desconectada da realidade, sabe? Mas é, a gente não veio pra cá pra ser eterno não, sabe? O que é eterno mesmo é a nossa alma. Também acho. Não, tem que transformar. E assim, você tem a sua luz, tem que carregar a tua luz, tem que carregar quem você é mesmo, entendeu? A gente tem que fazer o que a gente acredita. Eu acho que o grande diferencial da gente é essa questão da individualidade, sabe? E é isso. Sim. Sem desistir, né? Sem desistir dos seus propósitos. Porque, tipo, se eu não acreditasse mesmo que eu queria ser artista, né? Tipo, e insistisse nisso, eu não teria feito nenhuma exposição, assim, sabe? Mas a F criança acredita na F adulta, né? Muito! Muito! Não, eu vou lá direto. Eu vou lá direto falar com a F criança. E aí, olha, tá dançando. É isso, é um caminho, né? Mas eu sempre trago essa mensagem também, assim. Nunca desista do que você acredita, porque, nossa, se eu desistisse em algum momento... Olha, eu até compartilhei o dia desses um vídeo que dizia que se a gente tiver meio perdido, volta lá na criança e pergunta pra criança o que é que você está fazendo errado. Aí, provavelmente, você vai se lembrar de alguma coisa que a sua criança queria que você fizesse hoje. Sim. Ah, isso é lindo. Ter contato sempre com a sua criança interior, né? Isso me... Isso me nutre muito, viu? Isso me nutre muito. Nossa. Eu sempre estou contando. a vida de adulto às vezes perde muito sentido. E, assim, você fica olhando muito pro ser existencial, pra finitude. Assim, você nunca... Entendeu? Ah, é? Ó, minha mãe entrou aqui na live. Oi, mamãe. Oi, dona Regina. Tudo bom? Regina, Regina. É. E eu acho lindo o nome dela. Olha só que lindo. A minha avó deu o nome pra ela de Regina Celes. Significa Rainha do Céu. Quando eu descobri isso, eu falei assim, caralho, eu sou... Eu sou filha da Rainha do Céu. Você é a vizinha do Céu. Sou... Não, eu tenho uma irmã. Eu tenho uma irmã que se chama Dani. Que devia estar aqui uma hora também. Eu não estou trabalhando nesse horário, não. Ah, ainda não. Mas quem sabe, né? Ah, é... Ah, você tem compromisso, né? É. Eu sei que geralmente a vida de artista não é muito fácil, né? Mas você também tem a lojinha virtual, não tem? Você vende produtos? Então, eu não fiz lojinha virtual, mas eu tenho algumas parcerias. Agora, recentemente, eu fiz uma parceria com a papelaria Cícero. Cícero Papelaria. E a gente construiu uns livretinhos. Na verdade, são caderninhos, né? Com minha ilustração na capa. E são... É um conjunto de quatro cadernos. É... Pra que você possa, né? Escrever tudo o que você quiser, sonhar ali, devanear. Então, já está sendo vendido pela papelaria Cícero. Tá bom. E está ali também no meu perfil. Então, quem quiser... É isso. E os meus trabalhos são comercializados pela galeria que me representa, que é a galeria contemporânea ao buquete. Tá bom. Então, é, a gente vai ficar por aqui, porque também eu nem sei mais que horas são. Agora, deixa eu dar uma olhada. 10 e 10. Eu gosto de 10 e 10. É uma sincronicidade. Mas a gente tem um rato. Uma hora, né? 40 minutos. Vocês passaram um rato. Como isso? A gente falou de arte, cultura, espiritualidade, psicologia. E, assim, leva essa sua luz, porque você tem muita luz, entendeu? Eu acho que você tem que... Ah, que bom. Tevar a luz para o caminho de cada um, entendeu? Eu acho que é basicamente isso. É. Sabe por quê? Dora iluminar tudo. Porque eu acho que, assim, às vezes, quando a gente pensa que a coisa está difícil, sabe? Mas a gente tem que enfrentar o que é difícil para poder transcender, sabe? Eu acho que é basicamente isso. Tá bom? Claro. E muito obrigado pelo carinho, por você ter confiado em mim, entendeu? E aí, em breve, a gente vai conversar mais um pouquinho, tá bom? Um beijinho bem forte para você. Pessoal, ó, o Art Show fica por aqui. Só que terça e quinta a gente está aqui para conversar sobre diversos assuntos. Ah, e F, também se você tiver alguém para indicar, depois você me manda, tá? Tem a raiz, isso. Corre atrás da raiz. Um beijinho bem forte e fico com Deus, tá? Beijo, gente.